Agora 98,98% das sessões totalizadas. Quando tivermos 99,11%, a gente pode dizer que matematicamente a eleição está definida. Mais uma, duas atualizações aqui nesse pinga-pinga de votos e a gente já vai saber o que vai acontecer aí no comitê de campanha que foi esse espaço escolhido por Pablo Massal para acompanhar a apuração em Lupato. Nada, Thaís Freitas. Isso porque agora há pouco o Pablo Massal admitiu a derrota para alguns aliados. O presidente do partido, o PRTB, Leonardo Avalanche, acabou de passar por aqui já deixando o evento, conversou com a imprensa e disse justamente isso, que conversou por telefone com Pablo Massal, parabenizou o candidato do partido pela campanha e Pablo Massal, segundo ele, está conformado e tentando digerir essa informação. E aí, logo na sequência, quando o presidente do partido saiu daqui, alguns membros da campanha vieram e disseram o seguinte, Pablo Massal não vem aqui para o Instituto Tomiotaki, onde muitos apoiadores estavam esperando, e também não vai para a Avenida Paulista. Isso porque Massal já tinha reservado o vão do MASP e alugado um carro de som, caso passasse para o segundo turno. Nas redes sociais, algumas lives já estavam abertas, com imagens do local, esperando os apoiadores chegarem. Mas ele disse para a equipe o seguinte, eu só vou me pronunciar quando as minhas redes sociais forem reativadas. Até porque, segundo o presidente do partido, Leonardo Avalanche, essa foi uma disputa de rádio, televisão, partidos grandes e um partido pequeno, que não tinha tempo na TV e no rádio e que usou um candidato, um celular e o povo paulistano. Essas foram as palavras do presidente do partido, Leonardo Avalanche. Já mesmo antes, quando 90% das urnas estavam apuradas apenas, alguns apoiadores começaram a deixar o local. Neste momento, pouquíssimos restam por aqui. E aquela hora que eu entrei e disse que um rapaz, um homem, tinha começado a fazer um discurso, aquilo era o início de uma oração. E até agora, os apoiadores que ainda estão aqui continuam cantando, orando e agradecendo, imagino eu, por essa campanha. Muitos membros da equipe continuam por aqui, mas até o presidente do partido já deixou o local, Thaís.